O jogo da idade! Em um minuto, nossos convidados têm que correr pra plateia e puxar quem der pro palco. Pode ser tiozão, tiazona, canjica, as menininhas bonitas da primeira fila, os malucos do fundão. Todo mundo tá no jogo. E aí, depois que tiver todo mundo lá na frente, é hora de somar a idade de toda a gangue. Quem conseguir chegar mais perto da soma de 200 anos, vence! Esse é o jogo da idade! Vocês vão ter um minuto pra escolher pessoas da plateia e trazer essas pessoas aqui pro palco. Lembrem, a soma da idade tem que ser 200 anos. Pode ser tiazona, pode ser as modelos, pode ser os malucos lá de cima! Pode ser todo mundo! Dois minutos na tela! Valendo! Olha a Vanessa, rapaz! Correu aqui na minha frente! Olha lá, o Dodô já pegou a tiazona, tá fazendo a estratégia do bingo. Só quem o artista pegar, por favor, gente. Se não virar bagunça, a soma das idades tem que dar 200 anos. Já pega esse bode aqui com nós. Não pode dar mais, não pode dar menos. Mas se ninguém acertar 200, ganha quem chegar mais perto. E aí? Mais um? Pronto! Muito bem! Não pode perguntar as idades, não pode perguntar... Quer escolher mais alguém ou não? Tá acabando o tempo, hein? Não, você não é bom. Dá uma olhada geral. Só se ganha? 200 anos. Pode tirar. Pode tirar. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Se você quiser tirar, pode tirar. Olha, não pergunte a idade, Dodôzinho. Eu tô de olho em você. Ninguém pode apertar a idade aqui. Acabou! O nosso já é. Vocês não querem tirar? Vocês vão ficar com a estratégia da creche. Então tá bom. Vocês não querem trocar também? Não querem botar ninguém? Não manda ninguém embora? Tô legal, tô legal. Tão legais? Pode acabar o tempo. Muito bem. Agora é o seguinte. Nós vamos ver quem ganhou. Juliana Sarilomba. Oi. Primeiro nós vamos conhecer a senhora. Como a senhora chama? A Natália Gimira Borges. A Natália Borges. A senhora vem de onde? De Poa Cidade Quêmio. Eu fico muito feliz de receber a senhora aqui, viu? Seja bem-vinda. Juju, vem cá. Vamos revelar quantos anos tem a dona Natália. Pra ver se o jogo vai ser bom pro Dodô e pro Detonator. 71 primaveras. Dona Natália, pode colocar ali. 71. Muito bem. Agora nós vamos revelar alguém daqui desse lado. Juju, por favor, revela como é que você chama. Carlos. A idade de Carlos. Carlos é fã da Vanessa? Muito. Muito. Xanirom? A camiseta. Xaniromi. Xaniromi. 25 anos, pode colocar 25 ali. Pode também abrir como é que você chama. Vanessa. Pode abrir o da Vanessa também. Vanessa também é fã de Xanirom? Muito. Xaniromi? Xaniromi. 22. 22. 25 mais. 50. Somou 50 ali. Muito bem. 71 anos com o time masculino. E 50 com o time feminino. Agora vem cá, como é que você chama? Larissa. Larissa. Por favor, Juju, vamos revelar a idade de Larissa. Larissa foi escolhida por último. Foi a última que eles pegaram. Quantos anos, Juju? 16. 16, pode somar ali com 71. Novinho, hein? 87 anos. Até agora, eles somaram 87. Juju, por favor, revela como é que você chama. Silvia Helena. Silvia Helena. Helena. Por favor, Juju, pode revelar a idade dela. 24, pode somar 74. Vocês aí de casa, olhando, somando aqui essas pessoas, vocês acham que eles têm 200 anos de idade somados juntos? Tem. A plateia toda, não. Acho que, enfim. Pela opinião popular, ali não está. Ah, mas está melhor do que dos homens. Você acha que é melhor? Eu acho. Porque é malatragem. A gente viu aqui o time dos homens. Eles fizeram a estratégia do bingo. Pegaram só tiazonas. Será que essas tiazonas... Não só tiazonas, né? Somadas dão 200 anos de idade, será? O placar geral até agora, 87 anos para o time masculino e 74 anos para o time feminino. Como é que você chama? Daniela. Daniela. Daniela, onde está a Juliana Salilomba? Vem, Silvio Santos, fala oi. Oi. Por favor, revele quantos anos tem, Daniela. Daniela tem mais 31 anos, pode somar ali, 31 anos. Já chegamos nos três dígitos. Então, por favor, Daniela, um passo para trás. Silvio Santos, me dá licença, por favor. Quem ainda não revelei a idade pode vir para frente. Prestem atenção. Essas três pessoas não podem somar mais do que 95 anos. Vamos voltar agora para o time masculino. Eu vou revelar como a senhora chama. Ana. Dona Ana. Vem de onde? Santo André. Muito bom receber a senhora aqui, viu? A senhora gosta dos legendários? Eu adoro, você assiste todos os sábados. Sábado à noite, né? Diversão, não é? Sim. Eu te adoro. Que bom. Muito obrigado, viu só? É isso aí. Eu sou o rei das tiazonas. Vamos tirar tudo. Eu sou o companheiro das tiazonas, não é verdade, Juju? Mas oi. Eu faço companhia para ela, Silvio Santos. Vamos revelar a sua idade, por favor, meu amor. Juju, vai lá. Ai, meu Deus. 66 anos. É uma jovem. É uma jovem senhora. Muito bem. 153. Pois é. É. Por favor, um passo para trás e venham para frente, por favor, quem ainda não revelar a idade. Nós temos aqui duas. A soma da idade delas duas não pode dar mais do que 47 anos. Para continuar, eu vou pedir um favor. Por favor, todas as pessoas que já tiveram a sua idade revelada podem voltar para os seus lugares para a gente conseguir dar uma olhada geral em quem ainda falta. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos vocês. Como é que você chama? Lino. Lino vem de onde? Tacoritinga. Por favor, Silvio Santos, revele quantos anos tem o Lino. Fala oi. 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 A Juju imita muito mal, Silvio Santos. 29, pode somar 29 anos ali. Pode somar 29 anos ali. 134 anos. 134 anos. Muito bem. 153 para o time masculino. 134 para o feminino. Ai, ai, ai. Eu vou abrir aqui mais uma idade. Como é que você chama? Gislene. Gislene, de onde você vem? Em Budas Artes. Em Budas Artes. Tem muita arte lá. Silvio Santos, por favor. Pode revelar a idade dela. Muita atenção nesse momento. Muita atenção nesse momento. 39 anos. Pode somar 173. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Como você chama? Rose. Será que Rose tem 27 anos? Será que Rose tem 27 anos? E vamos voltar pra cá. Como é que você chama? Elaine. Elaine. De onde você vem? Serra da Cantareira. Por favor, Silvio Santos, revele quantos anos ela tem. Mas revela falando uma oi. Faz suspense, Ju. Ma, 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 ma. Oi. Ma, 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 ma. Vai, suspense. Ma, oi. 44 anos. 44 anos. Você entravesse. Acabou. 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 Vem cá, vossa. Dá uma licencinha, Detonator, por favor. Por que? Por que é isso? É o Dodô? É o Dodô que está. Como é que a senhora chama? Neuza. Será que Neuza tem 3 anos de idade? Quanto, Neuza? 18 é uma jovem senhorinha. Eu falei pro menino. Agora. Calma. Eu falei pro menino. Calma, calma que o jogo não está ainda terminado. Muito bem. Rose. Chegou a hora. Se você tiver 27 anos, elas ganham. Silvio Santos, faça o suspense. Lembrando que daqui a pouco vai ter a foto mais corajosa do Instagram da Roberta Miranda, que é uma das melhores fotos de todos os tempos. A Rose tem. A Rose tem. Exato. Os 46 anos. Muito bem. A somatória foi 219. Vocês passaram 19 anos. E a gente tem que ver se a Dona Neuza tem uma diferença maior ou menor do que a de vocês. Silvio Santos, faça o suspense. Oi. É assim, Júlio. Má, má, má. Má, má, má. Má, má, má. 13? 13, ó. 73. Que pena. E a vitória do time feminino. O que importa é que todas as pessoas que foram escolhidas pelo time feminino vão ganhar 50 reais em barro de hoje? Oi. 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 Oi.